E essa é mais uma nossa, sucesso da banda Cavalo Dourado, vai descer e vai trabalhando Cavalo Dourado Peguei meu telefone pra ligar pra ela, mas não tive coragem de me declarar Se ao menos ela visse o que eu tô passando, todo o meu sofrimento tá no meu olhar Mas como eu não posso chegar junto dela, falar tudo o que sinto sem medo de errar Porque seus pais não querem que a gente namore, vou pra mesa de bar para desabafar Todo fim de semana vou pras cavalgadas, mas a maior tristeza é quando eu chego lá Porque eu fico vendo ela na minha frente, me olhando e desfilando pra me pirraçar Mas a verdade é que eu sou um vaqueiro, eu vou na casa dela ver o que é que dá Eu vou criar coragem e dizer aos pais dela, que com a filha deles eu quero casar Mas eles não entendem os meus sentimentos, devia um pouquinho assim facilitar Porque eu acho que sou o melhor pra ela, e outro igual a mim ela não vai achar Enquanto isso eu me acabo na cachaça, um abraço pra minha galera de Ardustina, tamo junto Peguei meu telefone pra ligar pra ela, mas não tive coragem de me declarar Se ao menos ela visse o que eu tô passando, todo o meu sofrimento tá no meu olhar Mas como eu não posso chegar junto dela, falar tudo o que sinto sem medo de errar Porque seus pais não querem que a gente namore, vou pra mesa de pá para desabafar Todo fim de semana vou pras cavalgadas, mas a maior tristeza é quando eu chego lá Porque eu fico vendo ela na minha frente, me olhando e desfilando pra me pirraçar Mas a verdade é que eu sou um vaqueiro, eu vou na casa dela ver o que é que dá Eu vou criar coragem e dizer aos pais dela, que com a filha deles eu quero casar Mas eles não entendem o meu sentimento, devia um pouquinho assim facilitar Porque eu acho que sou o melhor pra ela, e outro igual a mim ela não vai achar Um abraço pro meu parceiro Sérgio Soares, o friseiro clope do Pretinho As onze horas ligou dizendo que estava com saudade de mim Que queria estar deitada, agarrada comigo, fazendo carinho E eu também falei que estava com saudade, que meu amor por ela é de verdade Falando comigo desse jeito, fiquei até gamadinho Eu amo ela, e não sei explicar, ela entrou na minha vida e foi pra mudar Eu amo ela, e não sei explicar, ela entrou na minha vida e foi pra mudar Se nosso amor continuar assim, eu quero me casar Se nosso amor continuar assim, eu quero me casar As onze horas ligou dizendo que estava com saudade de mim Que queria estar deitada, agarrada comigo, fazendo carinho E eu também falei que estava com saudade, que meu amor por ela é de verdade Falando comigo desse jeito, fiquei até gamadinho Eu amo ela, e não sei explicar, ela entrou na minha vida e foi pra mudar Eu amo ela, e não sei explicar, ela entrou na minha vida e foi pra mudar Se nosso amor continuar assim, eu quero me casar Se nosso amor continuar assim, eu quero me casar Chama na bota, meu zagueiro e semordão A cavalo dourado, meu parceiro, se malir, vamos lá Cavalo dourado Eu gosto de vaqueijado, eu também gosto de rodeio Se tem touro bravo, eu monto um dele Se tem cavalo bravo, monte selo, monte filha, poeira levantando E o povo gritando, segura o touro vaqueiro Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Deixa o touro pular, deixa o touro pular Enquanto mais o touro pular, a galera gritar Deixa o touro pular, deixa o touro pular Enquanto mais o touro pular, a galera gritar Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Eu gosto de vaqueada, também gosto de rodeio Se tem touro brabo, eu manto nele Se tem cavalo brabo, multicele, multipile E a poeira levantando, e o povo gritando Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro vaqueiro, segura o touro Não tenha medo, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Deixa o touro pular, deixa o touro pular E quanto mais o touro pular, a galera a gritar Deixa o touro pular, deixa o touro pular E quanto mais o touro pular, a galera a gritar Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Segura o touro vaqueiro, segura o touro vaqueiro Segura o touro, não tenha medo Alô, minha galera lá do Amarão, meu parceiro Diego e a galera do Viveiro Vamos botar pregado, vai ver Isso é banda Cavalo Dourado e Júnior Faustino, vem descendo e vem trabalhando Cavalo Dourado Foi lá na vaquejada que eu me apaixonei Caí do cavalo quando te olhei Com esse sorriso mexeu comigo E eu nunca pensei em me apaixonar Minha vida de vaqueira era só trabalhar Aí você chegou e tudo fez sentido Você que era patricinha lá da capital Nunca gostou da zona rural E quer me levar embora contigo Mas eu não me vejo longe aqui do meu sertão Minha vida de gado eu não deixo não Esqueça a cidade e vem ficar comigo Prometo que amor nunca vai faltar Eu sei que o luxo não posso te dar Vem pro meu ranchinho que é o nosso abrigo Foi lá na vaquejada que eu me apaixonei Caí do cavalo Eu quando te olhei com esse sorriso mexeu comigo E eu nunca pensei em me apaixonar Minha vida de vaqueira era só trabalhar Aí você chegou e tudo fez sentido Você que era patricinha lá da capital Nunca gostou da zona rural E quer me levar embora contigo Mas eu não me vejo longe aqui do meu sertão Minha vida de gado eu não deixo não Esqueça a cidade e vem ficar comigo Prometo que amor nunca vai faltar Eu sei que o luxo não posso te dar Esqueça a cidade e vem ficar comigo Volta, vaqueirinha donada Um abraço, meu parceiro Paulinho Guita Tamo junto, meu brother Alô, meu amigo Tony Rabelinho Esse é pra vocês, vaqueiro Vamos pegar esse bolo Eu sou alinhado Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoa O pau cai a folha quando abra cancela Um vaqueiro encorado No mato fechado é grande o piseiro E Guaraci enfeiteada Quem organiza é a cinza é vaqueiro Prepara os cavalos Vai soltar o boi outono de radeiro Prepara os cavalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Vem comigo assim! Ei, salgadinho Boi, vai chegar tua hora E a vaqueirama te leva o murão Humberto, filho de Cláudio Alencar, Cláudio Rios e quer vai tirar tua fama Te deixa amarrado Te leva o murão onde é tua cama E Daniel Alencar Mandou a risa, salgadinho, oligeiro Corre na madeira, levanta a poeira E engana o vaqueiro E tá marcado o encontro A gente se vê em Guaraci O boi vai correr E o povo quer ver quem pega salgadinho Tá marcado o encontro E a gente se vê em Guaraci O boi vai correr E o povo quer ver quem pega salgadinho Ei, salgadinho Doi vai bandigueiro Que no espinheiro não pisam no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirama te leva o murão Paranhal, Piauí, Pernambuco, Alagoa O pau cai a folha, com dá pra cancela Com o vaqueiro encorado No mato fechado é grande o piseiro E Guaraci enfeiteada Quem organiza é a cinza vaqueiro Prepara os cavalos Vai correr o boi Zé Carlos do Correio Prepara os cavalos, vai saltar o boi Zé Carlos do Correio Ei, salgadinho Boi vai bandigueiro Que no espinheiro não pisam no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaqueirama te leva o murão Alô, meu parceiro Formiga CD Quilo CD História e vaqueiro Meu parceiro velho Vamos embora Meu parceiro Antônio Dias, seu Nando A galera que sempre tem apoiado o Cavalo Dourado Aquele abraço pra todos os vaqueiros do meu Brasil Eu só quero você, minha vaqueira Todo dia, toda hora, minha vida inteira Eu me apaixonei à primeira vista Vaqueiro ficou doidão e logo caiu na pista Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Por essa menina linda do interior Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Nunca pensei que um vaqueiro Fosse sofrer por amor Eu só quero você, minha vaqueira Todo dia, toda hora, minha vida inteira Eu me apaixonei à primeira vista Vaqueiro ficou doidão e logo caiu na pista Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Por essa menina linda do interior Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Por essa menina linda do interior Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Nunca pensei que um vaqueiro Vou se sofrer por amor O coração do vaqueiro tá desiludido Às vezes fico pensando que é tempo perdido Eu não posso nem pensar que ela não me quer Faço de tudo na vida, mas eu quero essa mulher Eu só quero você, minha vaqueira Todo dia, toda hora, minha vida inteira Eu me apaixonei à primeira vista Vaqueiro ficou doidão e logo caiu na pista Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Por essa menina linda do interior Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Nunca pensei que um vaqueiro Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Por essa menina linda do interior Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Nunca pensei que um vaqueiro Vaqueiro sofreu, vaqueiro chonou Nunca pensei que um vaqueiro chonou Não me acostuma aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que não corro nada Que não fico mais Não troco pra vida do campo, por cidade grande Lá eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te amo mais Moça, por favor, entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Moça, por favor, entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Quero te virar na lua Sem interferência Conversar com gente que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada Da sexta de galho Sem correr o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Dona, por favor, entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Moça, por favor, entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Quero admirar a lua Sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada Da sexta de galho Sem correr o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Moça, por favor, entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Moça, por favor, entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada E essa, meu raqueiro, meu Noel É com todo carinho que eu dedico a você, meu baixista Meu irmão, feliz trago Tamo junto Música 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 Quando eu te vi eu me apaixonei Quando eu te olhei me encantei Agora não sei mais o que eu faço Sem o seu carinho, sem o seu abraço Eu fiquei sozinho Me bloqueou no Facebook e no WhatsApp E não deixou nenhuma mensagem de despedida Saiu da minha vida Sem dizer o porquê, sem dizer pra quê Eu fiquei sozinho Volta meu amor, eu tô apaixonadinho Eu sou o seu corninho Volta meu amor, eu tô apaixonadinho Eu sou o seu corninho Quando eu te vi eu me apaixonei Quando eu te olhei me encantei Agora não sei mais o que eu faço Sem o seu carinho, sem o seu abraço Eu fiquei sozinho Me bloqueou no Facebook e no WhatsApp E não deixou nenhuma mensagem de despedida Saiu da minha vida Sem dizer o porquê, sem dizer pra quê Eu fiquei sozinho Volta meu amor, eu tô apaixonadinho Eu sou o seu corninho Volta meu amor, eu tô apaixonadinho Eu sou o seu corninho Eu sou o seu corninho Aonde tem mulher, nós estamos lá Se tem mulher bonita, nós não deixamos passar O salão tá cheio, está lotado Que coisa boa, é dançar agarrado Se eu estou na vaquejada, eu tô cheio de mulher Se tô no rodeio, tô cheio Se tô na balada, só volto de madrugada E quando eu chego em casa, a mulher pega no meu pé Onde é que tu estava, cara? Eu estava trabalhando Trabalhando o que? Tu estava falhando Trabalhando o que? Tu estava falhando Meu parceiro índio Esse é diferente, papai Tamo junto! Aonde tem mulher, nós estamos lá Se tem mulher bonita, nós não deixamos passar O salão tá cheio, está lotado Que coisa boa, é dançar agarrado Se eu estou na vaquejada, eu tô cheio de mulher Se tô no rodeio, tô cheio Se tô na balada, só volto de madrugada E quando eu chego em casa, a mulher pega no meu pé Onde é que tu estava, cara? Eu estava trabalhando Trabalhando o que? Tu estava falhando Trabalhando o que? Trabalhando o que? Tu estava falhando O meu parceiro Lucas Aquele abraço, meu irmão Lucas Richelli Obrigado, meu velho Tamo junto Ei, caceteiros, velho Minha galera linda, maravilhosa Valdo Alho Esse grupo, ela é forte, meu irmão GL e o supermercado Tamo junto! Isso é cavalo dourado Chama, chama seu menino Desde aquele dia eu não estou bem Depois que me deixou não amei mais ninguém Me arrependo tanto, mas aconteceu A gente tinha tudo pra ser um casal perfeito Que pena que eu nunca pensei direito Não te valorizei e acabei perdendo Se hoje a gente voltasse eu não faria o mesmo Eu já sofri tanto com o seu desprezo Foi questão de tempo e eu tô aprendendo Agora estou pagando o preço que a vida cobrou Uma lição de vida que a vida ensinou Ferei seu coração e hoje tô sofrendo Queria tirar da minha mente o que já passou Só lembrar das vezes que a gente se amou Mas eu não consigo assim tão de repente Desde aquele dia eu não estou bem Depois que me deixou não amei mais ninguém Me arrependo tanto, mas aconteceu A gente tinha tudo pra ser um casal perfeito Que pena que eu nunca pensei direito Não te valorizei e acabei perdendo Agora estou pagando o preço que a vida cobrou Uma lição de vida que a vida ensinou Feri seu coração e hoje estou sofrendo Se hoje a gente voltasse eu não faria o mesmo Eu já sofri tanto com o seu desprezo Foi questão de tempo e eu tô aprendendo Queria tirar da minha mente o que já passou Só lembrar das vezes que a gente se amou Mas eu não consigo assim tão de repente Meu parceiro Lucas Vitelli Bota pra adorar meu padrão Cavalo Dourado Eu já cansei de avisar Que pinga com mel por ar esfriado O Rodrigues que sou mentiroso Mas ninguém nunca me viu gripado Eu não sei se é inveja ou maldade Mas todo mundo me defama na cidade De mulherango em pé de cana É o apelido que você manda Se alguém fala que sou cachaceiro É convenceiro é Se falar que eu vivo no piseiro É convenceiro é Se alguém fala que sou cachaceiro É convenceiro é Se falar que eu vivo no piseiro É convenceiro é É convenceiro Eu já cansei de avisar que pinga com mel por arresfiado O povo diz que eu sou mentiroso, mas ninguém nunca me viu gripado Eu não sei se é inveja ou maldade, mas todo mundo me defama na cidade Mulherengue e pé de cana é um apelido por semana Se alguém fala que sou cachaceiro, é convenceiro, é Se falar que eu vivo no piseiro, é convenceiro, é Se alguém fala que sou cachaceiro, é convenceiro, é Se falar que eu vivo no piseiro, é fofoqueiro, é fofoqueiro Alô, meu parceiro Andrezinho, da banda é cheia de dizer Tamo junto, meu parceiro, é nóis Melhor sozinho do que vazio, a cama quente e o nosso amor frio Meu coração já tem doído, você mudou da água pro lixo Não vou mais me importar, eu vou deixar pra lá, a flecha que já foi não volta Larga a minha mão, você entrou pra coleção, que decepção Me diz o que a gente faz, quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz, quando o outro ama pouco e a gente ama demais Me diz o que a gente faz, quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz, quando o outro ama pouco e a gente ama demais Isso é cavalo dourado Cavalo dourado Não vou mais me importar, eu vou deixar pra lá, a flecha que já foi não volta Larga a minha mão, você entrou pra coleção, que decepção Me diz o que a gente faz, quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz, quando o outro ama pouco e a gente ama demais Me diz o que a gente faz, quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz, quando o outro ama pouco e a gente ama demais Um abraço pra minha amiga Andréia, locutora da Agostina FM Meu amigo Messias, Renivaldo, Pisadinho e Vão Divulgações, Surubim, Pernambuco Tamo junto! Quando o sofoneiro faz amor, significa que vai ter desejo As linhas mandou um zap pra mim, se tem cachaça pra eu tô no meio É hoje que a minha vida, vira um desmanteiro Tô com o fim de semana aqui no sofá É muita condição, é muita mulherada O risco e só do boi, cerveja gelada É a vida que eu gosto, não troco o pão Sou farrista assim, essa é minha sina Paredão ligado, festa da piscina O som tá rolando o dia inteiro E as minhas chapadas dançam no piseiro Dinheiro nós tem, cachaça não falta Não morro de amor e paixão não me mata Eu não me apego assim tão ligeiro Não tem vida melhor que vida de solteiro Quando o sofoneiro faz assim, significa que vai ter desejo A minha mandou um zap pra mim, se tem cachaça pra eu tô no meio É hoje que a minha vida, vira um desmanteiro Todo fim de semana aqui no sofá É muita condição, é muita mulherada O risco e só do boi, cerveja gelada É a vida que eu gosto, não troco o pão Sou farrista assim, essa é minha sina Paredão ligado, festa da piscina O som tá rolando o dia inteiro E as minhas chapadas dançam no piseiro Dinheiro nós tem, cachaça não falta Não morro de amor e paixão não me mata Eu não me apego assim tão ligeiro Não tem vida melhor que vida de solteiro É de divulgações, Toninho, divulgações Divulga, cavalo dourado, meus parceiros Tamo junto Eu não consigo mais dormir, só pensando em você Já passada a minha noite, eu sem você Porque não vem ficar comigo só mais um instante Eu não sei mais o que eu faço nessa situação Cada minuto que passa, dói meu coração De saber que agora está nos braços de outro Então me diz aí o que posso fazer Se aqui na minha mente só passa você Não tem como eu te esquecer assim tão de repente Eu rolo na cama pra lá e pra cá E saio na cidade a te procurar Naqueles lugares que eu te via antes Eu não aguento mais essa situação Tô sofrendo demais nessa solidão Acho que pegou pesado com meus sentimentos Queria ter você aqui perto de mim Eu te juro não aguento mais viver assim Volte logo e acabe com esse sofrimento Só quero você Eu não consigo mais dormir, só pensando em você Já passada a minha noite, eu sem você Porque não vem ficar comigo só mais um instante Eu não sei mais o que eu faço nessa situação Cada minuto que passa, dói meu coração De saber que agora está nos braços de outro Então me diz aí o que posso fazer Se aqui na minha mente só passa você Não tem como eu te esquecer assim tão de repente Eu rolo na cama pra lá e pra cá E saio na cidade a te procurar Naqueles lugares que eu te via antes Queria ter você aqui perto de mim Eu te juro não aguento mais viver assim Volte logo e acabe com esse sofrimento Eu não aguento mais essa aprovação Tô sofrendo demais nessa solidão Acho que pegou pesado com meus sentimentos Só quero você, só penso em você Eu nasci no setão, sou do interior Eu gosto de vaquejada, adoro mulher bonita Tô de pra fazer amor Penso num vaqueiro doido, tirada na morada doido Durar a semana inteira Quando chega sexta-feira Vaqueiro de Montilu Sextou, sextou Caiu dentro do piseiro Bolso cheio de dinheiro Vaqueiro, raparigueiro Deu de pra fazer amor Sextou, sextou Caiu dentro do piseiro Bolso cheio de dinheiro Vaqueiro, raparigueiro Deu de pra fazer amor Eu nasci no setão, sou do interior Eu gosto de vaquejada, adoro mulher bonita Tô de pra fazer amor Penso num vaqueiro doido, tirada na morada doido Durar a semana inteira Quando chega sexta-feira Vaqueiro de Montilu Sextou, sextou Caiu dentro do piseiro Bolso cheio de dinheiro Vaqueiro, raparigueiro Deu de pra fazer amor Sextou, sextou Caiu dentro do piseiro Bolso cheio de dinheiro Vaqueiro, raparigueiro Deu de pra fazer amor Meu parceiro, Kilo CD Comiga CD Busco estourado Nas plataformas digitais Cavalo, cavalo, cavalo dourado Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento, errou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu parceiro é de divulgações Tamo junto de verdade Tomilis Divulgações Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento, errou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Da música da gruta serena Aí o vaqueiro vai não aguenta não Leve uns tempos que chora mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.